Ok, malta, como é que é? Sejam bem-vindos, mais uma semana, estamos aí, segunda-feira, stream número 87. Vamos continuar então na nossa curta, vamos para uma fase diferente, neste caso vamos para a fase 10. Vamos começar a fase das referências, ou seja, o que é a fase das referências? É nós basicamente prepararmos a animação. A minha ideia com esta fase é tentar fazer aqui uma biblioteca, tipo um bom suporte para depois quando nós fomos para a animação, nós já sabemos os planos, portanto quando fomos para a animação nós temos as referências tipo específicas. O que eu estava a dizer é, eu acho que é importante pôr aqui um espaço para as referências, eu vou já abrir aqui, que é para ficar tudo aqui juntamente com os planos. Assim eu vou colocando os vídeos ou etc, coisas que façam sentido, links, que é para depois quando fomos fazer o plano temos logo essa tabla de biblioteca que eu estava a dizer. Agora, também podia dividir aqui rapidamente, tipo referências que posso gravar eu. Gravar eu. Por exemplo, esta referência aqui das cordas, epá, eu não posso gravar isso necessariamente, é um bocado difícil. É mais fácil realmente encontrar uma nanete do que propriamente gravar eu, é porque eu não tenho literalmente um barco ali fora, portanto não consigo. Mas agora esta da mão, por exemplo, esta da mão, vou pôr aqui grava, vamos ver quais é que podemos gravar. Esta aqui do olhar também posso gravar eu. Este do pool é interessante nós vermos alguma referência, esta também eu conseguia fazer. Avento unha net, agora não posso gravar tudo, mas há movimentos muito específicos, tipo este também, do cigarro. Aquele tipo, literalmente vai com a mão ao cigarro, depois volta-se para trás, é muito difícil arranjar referências que se complementem para este movimento. Portanto, temos quantas referências para gravar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, ok, nove. É nada, perfeitamente. Nós temos o 3D para usar como referência também, daqui deste espaço e etc. Não estou mesmo a lembrar disso, até podemos fazer animações. Modelos 3D. Este aqui, modelos 3D, é bem importante porque tem movimento de câmera, é verdade. Portanto, temos a fase da gravação, temos a fase da animação dos espaços em 3D. E depois temos o menos aconselhável, vá, o último recurso, que é ir buscar as referências à net. Assim, já temos 3 fases que nós podemos colocar aqui as 3, podemos só colocar uma, podemos colocar duas. Assim, dá para pôr links e etc, era isto que eu queria. Ok, vamos juntar aqui as coisas que já tínhamos. Ok, este é específico, se bem que isto é a referência mais de espaço. Porque ele em si, o personagem em si, não é bem esta referência, porque ele está a fazer beatbox, não está a rapar. É assim, aqui para o cavalo, para o cavalo a correr, de site, é pá, temos logo esta referência, tipo, óbvia, para usar. Estimando as dúvidas, é a diferença do, a referência do MyBridge. Acho que é um bocado por aqui. É que temos os frames literalmente todos, para rotas pistas, é perfeito. Pronto, e depois os frames todos juntos, daí este vídeo. Pronto, e dá um loop, não é? Como é bom. Cenas da BBC e etc, se calhar funciona o momento também, temos que ir ver. Ok, são referências boas específicas, nós estamos a tentar puxar, mas era uma cena assim deste género. Mas tinha que ser, aqui tem as cordas, que é coisa boa, estas cordas aqui, atadas ao cavalo. Estou tentando procurar referências que o cavalo esteja mais de frente, ou que a câmera esteja mais de frente para o cavalo. Porque é a maior parte dos planos que nós temos, é mesmo de frente. Já, eles quando chegam perto da água, pronto, bebem sempre, isso é bom. Isso é bom para o ponto que eu quero. Já, é isto. Esta, já. Esta é boa dinâmica, tem o cavalo aqui à frente, tem a corda, tem a mão. Também, por acaso, esta perspectiva ficava nice. Eu agora vou, agora é normal uma coisa, é normal eu mudar os planos, ou as visões, tipo os ângulos dos planos. É normal porque agora já estou a pensar mais mesmo no filme, e isso vai acontecer, e isso é bom que aconteça também, que eu mudo os ângulos para algo mais interessante, talvez. E tenho outras ideias diferentes. Portanto, temos de nos lembrar que, neste plano em específico, o primeiro plano de todas do filme, é onde vai estar o título, ou seja, é um plano onde o título está impetido, é um próprio plano. Portanto, precisamos de alguma forma, de ter um certo espaço para o título. Portanto, esta parte é importante para o plano. Esta é uma boa perspectiva, estou a pensar naquele plano final, de onde havia eu a ir embora. Ok, nice, portanto, é isto que eu criei. Era bem visto, portanto, vamos copiar isto. Não temos isto mesmo, só para ter fácil acesso depois. Precisamos de uma referência de fumo, isto é bem importante. É fácil, não pide. Temos esta referência fixe também, que eles fizeram ecrã, ecrã não, fundo preto, dá para ver muito bem o fumo. Para estudar um bocado o fumo, isto é nice. Ok, pool, game, game. Um shot mais baixo funcionava melhor para o que queremos transmitir, por acaso. Nós temos um plano. O plano que nós temos aqui do pool é um plano acima da linha dos olhos, quase. E acaba por dar uma certa leveza, que também não nos ajuda muito. Portanto, um plano assim mais baixo, acho que funciona bem. Bola puxar para a câmara. Nós podemos acabar com o frame, por exemplo, do 8, da bola 8. Depois fazer a ligação bem com o plano que vem, tipo, minutos depois. Portanto, ainda vamos ver. Vamos ver como é que a cena corre. E depois decidimos, que é para esta semana fechámos as referências e dá perfeitamente. Que é para a próxima começámos a animar. Acho que estamos dentro dos timings. Isso é bom. É isso, já sabe. Voltamos amanhã. Regressamos amanhã com uma nova stream. Vamos fazer a animação 3D. Obrigado a todos e vemo-nos amanhã para o 3D. Portanto, até amanhã, malta. Regressamos amanhã. 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 Regressamos amanhã.